A CIDADE NO BRASIL E para tirar a muitas pessoas de muito enredo e de muita confusão. Eu lamento já ter visto imagens chocantes de pessoas prostando-se diante de quadros do próprio profeta William Brana. Isto é uma coisa feia que denigre a imagem desta mensagem. Nós não estamos no acordo com isto. Nós, ao reconhecermos a presença de um mensageiro e a necessidade de um profeta, reconhecemos apenas a bondade e a misericórdia de Deus em nos enviar uma mensagem e um mensageiro para nos trazer de volta para a palavra. Gostaria de fundamentar aqui, neste vídeo, este ponto que é sumamente importante. Você não deve colocar a sua fé em nada, a não ser na infalível palavra de Deus. Estou há 45 anos pregando e crendo nesta mensagem. E a única razão de ter aceitado, crido e hoje com muita convicção falo sobre o ministério de William Brana sem tonterias, sem interpretações, é porque ele me ensinou a ficar com a palavra. Não aceite nenhuma sorte de argumentação. A palavra de Deus é a única coisa que subsistirá para sempre. Tudo passa, mas a palavra é eterna. Então, aprendi a ficar, a crer, a amar a Bíblia Sagrada, porque meu irmão profeta, que veio para me aproximar da palavra, que, consequentemente, é me aproximar de Jesus Cristo e me fazer praticar e viver, porque não acredito que a Bíblia ou a mensagem é um instrumento para discussão, para confusão, para divisão. Quando falamos em divisão, falamos em uma manifestação de que nada tem a ver com o ministério do profeta, nem com a Bíblia. Quando olhamos na Bíblia, Paulo disse que as divisões que havia, leia lá, 1 Coríntios, capítulo 3, nada é mais senão produto de manifestações carnais. Divisões é produto de carnalidade. Mas nós estamos aqui olhando este livro maravilhoso, que é um livro que nos dá uma visão clara dos acontecimentos que haveriam de tomar lugar durante a trajetória da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então, são sete igrejas que estavam na Ásia, sete igrejas que representariam sete períodos em que duraria a dispensação dos gentios. Isto é o que nós temos aqui no Apocalipse. Aqui no primeiro capítulo, no verso 10, João disse que ele é arrebatado no Espírito. E quando João disse que ele foi levado no Espírito no dia do Senhor, muitas pessoas interpretam mal. Eu já vi os irmãos adventistas, aqueles que guardam o sétimo dia, dizer que aqui se tratava do dia do sábado. Já vi, tenho na minha casa, a Bíblia católica, que diz que ali se referia-se ao domingo, João foi arrebatado no dia de domingo. Mas o que realmente temos aqui é que João foi arrebatado no dia, ou seja, o anjo o levou para ver o dia do Senhor. Aonde descansa a esperança do cristianismo? Não há esperança na política, não há esperança na religião, não há esperança nem mesmo em nada aqui na Terra. Na sociedade, este mundo está fadado ao fracasso. A única esperança que nós temos é na volta de Cristo, para que Ele estabeleça um reino com justiça, onde não haverá desigualdade social, nem pobres, nem ricos, onde não haverá doença, onde todos terão sua habitação garantida. Esta é a conversa que os políticos tentam passar para o povo durante as suas campanhas para se elegerem. Mas, na verdade, o reino de Cristo trará para nós saúde, paz, segurança, habitação. Ele trará para nós felicidade plena, porque o ser humano nem sabe o que é ser feliz. E João foi arrebatado no Espírito, porque, na verdade, viver no Espírito é a coisa que produz na alma do crente a força para o arrebatamento. Quando nós entramos no Espírito do Senhor, por mais difícil que sejam os problemas, nós olhamos para a vinda. Nossa cidade está no céu. Nós estamos olhando para uma promessa. As leves e momentâneas tribulações deste tempo não podem ser comparadas com o peso de glória que em nós há de ser revelada. Nós passamos por tribulações e momentos aqui de angústia, mas sabemos, numa destas manhãs gloriosas, olharemos para a face daquele a quem amamos. João estava na ilha de Pátimos, mas estava tendo um tempo glorioso, porque Deus estava mostrando a João a pré-estreia da sua vinda. E ele relata, dentro desta visão, desta viagem visionária que ele teve guiado por este anjo, detalhes. Não poderia falar com exatidão todas as coisas, mas dá detalhes do que será a vida aqui na terra até chegar à vinda do Senhor e o que será para o crente a vinda do Senhor e o que será para aquele que rejeitou se aprontar para este momento. Que situação calamitosa, desastrosa, triste, horrível em que este mundo vai viver. O mundo não pode perceber que estes artistas, que estes produtores cinematográficos estão fazendo filmes de monstros da pré-história, de destruições, de chuvas, de meteóritos, de coisas horríveis em que a sociedade viverá depois da partida do povo de Deus aqui na terra. Deixa eu dizer isso de coração para você. É melhor você arrumar sua vida para a vinda do Senhor. É melhor vivermos segundo as Escrituras. Este é o objetivo que nós temos único aqui, prepararmos para o arrebatamento. Eu fico impressionado do que é a proposta de Deus para o crente e do desastre que a sociedade viverá. Só para finalizar, olha, a sociedade abandonou a Bíblia, olha a miséria do mundo, olha a violência, olha o crime, olha o homossexualismo, olha a prostituição, olha toda sorte de desgraças e de misérias e de dores, olha o terrorismo, olha a guerra, olha a fome, olha a miséria, olha aqueles que estão de alguma maneira muito ricos e outros muito pobres. Sabe, tudo isto é produto porque o homem abandonou o padrão das Escrituras. Então, não preciso dizer para você que abandonar as Escrituras é sinônimo de desastre, de miséria e de dores e de angústias. Não abandone as Escrituras, prepare a sua vida para viver bem na vinda do Senhor ou você vai sofrer consequências terríveis dentro de um período desastroso que se chama Grande Tribulação. Deus te ajude a escapar desta hora.